Você sabe como montar um currículo? Hoje o Emprego e Profissão vai te ensinar e quem vai nos ajudar nesta missão é a especialista em gestão de pessoas, Rejane Soares. É um prazer receber-a novamente aqui no nosso Emprego e Profissão. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. Rejane, quais são os piores erros cometidos no currículo? O primeiro e já ultrapassado vem a foto, 3x4. Atualmente nós não trabalhamos muito com a identificação visual, nós trabalhamos mais com o conteúdo. É o que realmente atrai o candidato até o recrutador da vaga, é o conteúdo do currículo. As fotos elas são bem-vindas quando a vaga se destina. Quando a empresa pede também, né? Isso, quando a empresa pede, quando ela solicita, principalmente quando é uma vaga que propõe uma exposição visual. Então a gente pede que o candidato coloque a foto, mas hoje nem tanto é necessário. Os documentos de identificação também não são necessários. E a assinatura? A assinatura também não é necessária. Os documentos de CPF, esquecer CPF, IRG, número de habilitação, título leitor, nenhum desses documentos são atrativos para que o recrutador possa valorizar o seu currículo. Tente focar no conteúdo do currículo, por as empresas onde você passou, principalmente as três últimas empresas, os sistemas, projetos que você tenha desenvolvido dentro da própria empresa, as promoções que você obteve numa empresa só, se você subiu de cargo uma, duas ou três vezes, que você mencione no mesmo conteúdo, como foi essa sua ascensão dentro da empresa. E nas três últimas vagas, coloque sempre focado naquilo que você está buscando. Então eu tenho uma vaga, eu estou concorrendo a uma vaga de vendedor, mas eu fui entregador de pizza, eu fui camareira, eu fiz coisas que tinham focos diferentes. Então que você mencione aquilo que tem mais relação, puxe uma profissão, uma função que você tenha exercido com similidade à vaga que você está concorrendo. Para que você não perca o foco e o recrutador tenha um despertar ao olhar o seu currículo. Rejane, o currículo deve ser feito de acordo com a vaga? Ele tem que ser personalizado? Ele tem que ser personalizado para chamar mais atenção. O candidato, ele precisa ser minucioso quando ele for elaborar o currículo. Eu tenho um perfil generalista, trabalhei no comércio, tenho experiência na indústria, tenho experiência na área da saúde. Mas eu estou concorrendo uma vaga na indústria, então eu vou focar naquela minha experiência da indústria. Então eu vou explorar tudo que eu tenho como experiência na indústria e vou elaborar um currículo específico, personalizado. Porque o currículo, se ele tiver um padrão para todo tipo de vaga, para todos os segmentos de atuação, embora ele seja generalista ou não, mas ele não vai despertar o interesse do recrutador. O recrutador, ele precisa do candidato que tenha o perfil da vaga que está sendo oferecida. Se ele tem um perfil diferente, ele não vai ser chamado para um processo seletivo. Rejane, e no caso do candidato que teve várias experiências, mas passou pouco tempo em cada uma dessas empresas, ele deve colocar o tempo de serviço no currículo ou selecionar? É sempre importante mencionar o tempo de permanência naquela empresa. Porque nós vamos enxergar quanto tempo você passou naquela experiência. Isso não pode ser um ponto negativo? De repente foi 3, 4 meses só em cada uma das empresas? Mas são situações que precisam ser analisadas. Às vezes o candidato, ele passou 3 meses numa empresa, mas foi uma experiência, um estágio, algo assim que demorou aquele tempo, ou simplesmente foi um contrato. Então é bom especificar. É bom especificar. Colocar, sempre mencionar por que que saiu. Normalmente o recrutador, ele pergunta por que o tempo de permanência. Quando o candidato tem menos ou igual a 6 meses, desperta o interesse do recrutador em saber por que aquela permanência naquele local, o que foi que fez com que ele não permaneça, o que impactou para que ele não continuasse dentro da empresa. Isso desperta a curiosidade do recrutador com certeza. Como deve proceder o candidato que não tem experiência? O candidato que não tem experiência, ele precisa ter a noção de quem ele é, como pessoa, como ser social. A experiência hoje, para alguns cargos operacionais, elas não são exigidas. A não ser que tenham uma característica mais específica. Mas, lembre, você pode não ter tido uma experiência formal de carteira assinada, não foi de carteira assinada. Mas você participou de algum grupo na igreja, liderou algum grupo de jovens na escola, fez parte de alguma equipe onde você conseguiu demonstrar o seu profissionalismo, mesmo que não tenha sido formal, vale a pena você mencionar o seu currículo. Muito obrigada pela entrevista. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. E a gente se encontra na próxima segunda-feira.